Põe a mão no coração, feche os olhos e eu quero que você tome posse da verdade que muitas vezes nós lutamos a cada dia E essa canção nos fala assim Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta Não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar Antes de pedir, de novo Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta Não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo, quer tudo e não sabe partilhar Agora sim nós vamos pedir Jesus manda o teu Espírito Jesus manda Para transformar Meu coração Só aquele que quer peça Jesus manda o teu Espírito Manda Senhor Manda Senhor Para Para Meu coração Nós pedimos então a esse Jesus que nós amamos tanto Que transforme o nosso coração Mas é preciso reconhecer De verdade Com muita humildade Que no nosso coração Esse que está aí no peito Batendo talvez Até agitado Está agitado hoje, né? Até agitado por tantas dificuldades que você passou hoje Hoje, de maneira muito especial Hoje Talvez você já vem trazendo algo de muito tempo, né? Um sofrimento, uma angústia, né? Dificuldades Já de alguns meses, anos Seja algo de uma De alguma doença Seja também Não só uma doença física Mas também uma doença espiritual Psicológica, né? Emocional Um peso, uma carga Talvez que você Não esteja conseguindo Carregar Uma dificuldade talvez Em casa Com papai Com mamãe Com seus filhos Com esposo Com a esposa Todos os tipos de relacionamentos Nora, sogra Genro, tio Por aí vai Em casa Em casa Todos nós temos uma casa Todos nós temos um lar E a maior dificuldade Talvez seja lá Talvez você esteja lutando sozinho Lutando sozinha Talvez não tenha uma companhia Que segura as suas mãos E a única companhia Que você tem É de nosso Senhor Jesus Cristo Ao qual devemos E eu digo pra você Você deve hoje Segurar nessas mãos Poderosas Providentes Misericordiosas E não somente Nessas mãos Mas se unir A este coração A este coração Sagrado A este coração Que hoje estamos Celebrando Como uma grande Solenidade Na nossa igreja Solenidade esta Tão necessária Para que nós possamos Entrar em intimidade Com Ele Com o dia próprio Não somente Aqueles que Fazem parte Do apostolado Da oração Tão belo Este movimento Que reza Pelo sacerdote De maneira muito especial Né? Mas não somente Eles Todos nós Assim como São João Evangelista Somos convidados A estar próximo Desse coração Este coração Que quando Essa lança Trespassou O seu lado Direito E aí Atravessou tudinho Até chegar aqui Ao coração Naquele momento Do alto da cruz Para verificar Se Jesus De fato Já estava morto Aquela lança Naquele momento Aquele ato Já cura Aquele soldado Ele reconhece O erro Que ele tinha cometido Naquele momento Mas Aquele sangue Aquela água Que sai Naquele momento Já para nós Como igreja Simboliza A igreja Nascente A igreja Que nasce Ali do coração Aberto de Cristo De maneira especial Com dois sacramentos Tão essenciais Para nós O batismo E a eucaristia Batismo e eucaristia Batismo como porta De acesso A todos os sacramentos Como vida nova E a eucaristia Como centro Da nossa Caminhada Cristã O sacramento Dos sacramentos Não só Ali a graça É derramada Aqui na eucaristia Quando nós celebramos Mas o autor Da graça Se dá Em alimento A todos nós Ó sangue e água Que jorrastos Do coração De Jesus Como fonte De misericórdia Para nós Eu confio Em vós Confia mesmo? Confiamos mesmo? Parece que Às vezes não Nós entramos Tão facilmente Em desespero Diante das dificuldades E eu volto De novo Que talvez você Agora Nesse momento Traz o seu coração E eu digo Para você Está desesperado? Está agoniado? Está angustiado? Está sofrendo? Então Clame Suplique A este sagrado coração Diga para ele Ó sagrado coração O seu coração Que é manso E humilde Fazei do meu coração Semelhante ao vosso Também Como diz a oração Dá-me este coração Assim que é capaz De amar De perdoar Que partilha Que não questiona Que não briga Talvez pode argumentar Pela verdade Pela caridade Mas que não leva A vias de fato Mas que tem Um olhar misericordioso Com aquele Que me ofendeu Com aquele Que eu convivo No meu dia a dia Olha que nós falamos Apenas no campo Da família E quantas dificuldades Nós temos No trabalho Com os nossos Colegas de trabalho Com os nossos Patrões Ou os patrões Com seus funcionários Nos relacionamentos De amizades E de maneira muito especial Aqui Neste lugar Aqui nesta paróquia Quantos conflitos Quantos atritos Quantos Né Quantos Egoísmos Às vezes Desejos de estar Em postos Em situações E em Sei lá E isso vai gerando Briga Ciúme E isso aquilo Com o padre Com o diácono Né Com todo mundo Entre vocês E olha que é Neste lugar Que estamos tão próximos Deste coração ardente Que bate Na Eucaristia A Eucaristia Ali está presente Corpo, sangue, alma E divindade E também este coração Pulsante Ardente De nosso Senhor Senhor Jesus Cristo Dai-nos Senhor Um coração semelhante Ao teu Dai-me Senhor Esse Esse ímpeto Essa vontade De te buscar Cada vez mais Na igreja Na Eucaristia Nos sacramentos Na palavra proclamada Na pessoa Dos irmãos Que necessitamos Encontrar E é o grande desafio Nosso Né Encontrar Jesus Na pessoa Do meu irmão E olhar pra você Olhar pra mim Com a mesma misericórdia Que Jesus nos olha Né É tão difícil Jesus De fato Sempre está Derramando Essa misericórdia Sempre está Com esse coração Aberto Esse coração Chagado Chagas de amor Nos amando mesmo Não nos questionando Esperando só de nós De fato Um coração Aberto E arrependido Que tenta voltar Pro trilho Né Pra fazer as coisas Certas Mas ele não nos deixa Não deixa de nos amar Não desiste de nós Como nós Facilmente Desistimos dele E ele espera Que nós Quando somos Banhados Pela sua misericórdia Quando este coração Se encontra Com o nosso coração Que nós possamos Também agir da mesma maneira Conosco mesmo Com você mesmo Que você seja capaz De se perdoar Deus espera isso De mim De você Olhar pra nós mesmos Com misericórdia Porque as vezes Nós ficamos focados Não, eu tenho que amar O próximo Mas e você? Não fala Amar o próximo Como? A ti mesmo E as vezes Nós não nos Amamos Nós não nos Perdoamos Diante das nossas falhas Precisamos Reconhecer com muita Humildade Sou pecador Sou pecador É bater no peito E dizer Sou Sou Mas o meu Deus É poderoso Meu Deus me ama Meu Deus está comigo E assim Exercendo Essa misericórdia Consigo mesmo Comigo mesmo Aí eu terei Mais disposição Mais facilidade Para amar o próximo E amando o próximo Eu estou diretamente Amando A Deus Olha só Como é esse ciclo Amando a Deus Atingindo e cheio O seu coração E assim nós vamos Gerando Essa intimidade Essa comunhão Perfeita com o Senhor Como São João Evangelista Que no alto Da cruz Jesus Já tinha Doado Estava finalizando Aquele momento Da sua Doação Por nós Dando a sua vida O seu sangue Por nós Ainda conseguiu Olhar Para Maria Para Nossa Senhora Com aquele Com seu coração Imaculado Ali também Machucado Sofrido Mas ali ó Com fé Firme Em pé Olhando aquela cena Ainda olha Olha para ela Olha para João E entrega Este grande presente A nós A sua mãe Por Nossa Mãe Na pessoa de João Mulher Eis aí o teu filho Filho João Eis aí A tua mãe E ela traz Essa mãe consigo Esta mãe A qual nós devemos buscar No seu imaculado coração Que celebramos amanhã Pedir a cada dia Oh minha mãezinha Através do seu imaculado coração Me conduza Ao sagrado coração Do teu filho Jesus E neste coração Que eu possa Permanecer E conhecer Cada vez Mais Conheço Um coração Tão manso Humilde E sereno Que louva Que louva O Pai Por revelar Seu nome Aos pequenos Que tem o dom De amar Sabe Perdoar Que deu a vida A vida Para Nos salvar Peça mais uma vez Jesus Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Meu coração Meu coração Força Força Nessa voz Peça Jesus Manda Jesus Para transformar Meu coração Mas vamos reconhecer Mas vamos reconhecer Mais uma vez Que ainda somos falhos Que ainda somos fracos Às vezes No meu peito Bate um coração De pedra Magoado Frio Sem vida Aqui dentro Ele me aperta Diga Não quer saber De amar Nem sabe Perdoar Quer tudo E não sabe Partilhar Mas isso Vai ser diferente Porque Nós vamos pedir Nós vamos clamar A Jesus Que mande O teu Espírito Para transformar Meu coração E eu convido você A ficar de pé Fique de pé Vamos lá Jesus Manda teu Espírito Manda teu Espírito Para transformar Para transformar Meu coração Lava-me Purifica-me Lava Purifica E restaura-me De novo Serás o nosso Deus Serás o nosso Deus E nós Seguemos O teu povo Derrama 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 Sobre nós Sobre nós A água Do amor A água Do amor O Espírito De Deus O Espírito De Deus Nosso Senhor Nosso Senhor Só aquele Que quer Peça Jesus Manda teu Espírito Para transformar Para transformar Meu coração Jesus Manda teu Espírito Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Jesus Manda teu Espírito Manda teu Espírito Manda teu Espírito Agora você vai falar Meu Jesus Manda teu Espírito Manda teu Espírito Coração semelhante Semelhante ao vosso Mais uma vez Para selar esse momento Jesus Manso e humilde De coração Manda teu Espírito Manda teu Espírito Coração semelhante ao vosso Amém